Temos uma convidada especial de novo neste canal, que já nem é mais uma convidada especial, né Maki? Não, uma convidada nada especial, parece uma convidada. A gente perguntou pra vocês, pediu pra vocês, a Maki pediu lá no Snapchat dela, qual que é o seu Snap, Maki? Maximalo, vou escrever aqui porque é meio chato. Escreve o meu também, Karol, 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 sigam a gente no Snapchat. Vou fazer melhor, vou botar o Snapcode, meu aqui, o dela aqui, aí você só aponta... Não, o seu na sua frente, o meu na minha frente. É, o seu aqui. Aí você aponta o seu celular... Você aponta o seu Snap, tira uma foto e pronto. Uou, moderno isso, arrasou. Então, siga a gente lá no Snap, porque a gente é muito legal no Snap, né Maki? Muito. Eu sempre apareço no Snap da Maki, a Maki sempre aparece no meu Snap e o Kuki também. Nos dois, o Kuki aparece nos dois. E aí vocês deram sugestões de desafio pra gente gravar, e a gente vai gravar o desafio da leitrolabial. Você é boa leitrolabial? Sei lá, nunca precisei na minha vida. Eu sou muito boa. Por quê? Porque quando eu era criança e tinha jogo de futebol, meu pai e meu irmão ficavam assistindo, porque eles são corintianos. Tá. E eu, putz, tinha que ficar lá, entendeu? Uhum. O que que eu ficava brincando? De ler o xingamento dos jogadores. Não posso dizer que eu tenho essa experiência. Mas eu vou tentar. Então eu sou muito boa leitrolabial. E vamos ver quem acerta mais. São frases aleatórias que a gente vai tirar da nossa própria mente. Só que a gente vai estar com fone, é isso? Ouvindo música. Eu vou estar com fone ouvindo música muito alta e ela tem que falar e eu vou ter que ler os lábios dela e acertar. E quem perder vai fazer o quê? Não pensei nisso. Não pensei sobre isso. Quem perder... Pera aí, eu quero ver se eu concordo. Tem que fazer um comentário muito vergonhoso no Instagram do Justin Bieber. Tipo, uma declaração de amor pra ele nos comentários. Tá bom, tá bom. Apagando seu próprio nome lá. Seu próprio nome. Fechou. Depois tem que tirar print e botar na tela. Tá, beleza. Fechou, vai lá. Então vai. Quem começa? Isso aí é pra Maki pior, porque a Maki acha que ela vai ser amiga dele e isso vai queimar o filme nessa amizade. Nossa, vai ser muito mico. Vai. Eu começo lendo seus lábios? Posso? Pode. É que eu sou muito ansiosa. Tem cor bem alta a música em Maki. Vou botar o Bieber então, tá? Tá. Nossa, vai ser muito fácil. Vou botar Sorry que é uma música alta. Tá abaixo, tá abaixo. Calma, calma. Tá ouvindo? Tá muito alto. Tá. Olha pra lá. Eu vou falar uma... Pensei numa frase qualquer aqui. Eu vou falar. Eu não sou o cachorro não. Tá? Posso falar? Hã? Posso falar? Eu não sou o cachorro não. Hã? Hã? Eu não... Eu não... Eu não... De novo. Eu não sou o cachorro não. Eu... Não sou o cachorro não. Eu não como... Eu não como... Cachorro? Eu não sou o cachorro não. Eu não sou o cachorro não. Eu não sou o cachorro não. Aê! Yes! Eu não sou... Eu não sei o que eu pensei nisso. Para de ouvir o Bieber daí. Que? Tá o Bieber. Nossa. Tá muito mal. Levei até um choque agora. Vai! Eu sou... É seguido. Ah, é seguido? Não vai alternando? Então vai. Vamos alternando, vamos alternando. É, vamos alternando. Vai. Porque a gente vai fazendo pontos, né? Tá. Vai, Maqui. Você tá me ouvindo? Tá assim? Você falou não? Hã? Você tá me ouvindo alguma coisa? Você abaixou? Não, não abaixei. Tá no máximo. Por que você tá gritando? Não tá entendendo que você tá fazendo isso. Quê? Você tá falando já? Tá, eu vou falar a frase, beleza? Vamos lá. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. Quê? Já falou? Já. Fala de novo. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. De novo. Vai, vai. Vai, Maqui. Mais pausado, né? Claro que não. Senão é fácil. Pô, eu falei... Você que quis. Ninguém mandou. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. Eu gosto muito... De picos no meu cheeseburger. De hambúrguer? Não. Gosto, mas vai isso. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. Eu gosto de chamar as pessoas de putas. Vai, de novo. Última, última. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. Eu gosto muito de... Perdeu. Eu gosto de picos no meu cheeseburger. Ah! Não pensa pra isso. Eu gosto de chamar as pessoas de putas. Quase. Ah, não sei, ué. Vai, vai. Manda de música já. Eu quero ouvir What Do You Mean. Pera aí, deixa a música pegar. Deixa o Tik Tok rolar, porque essa parte é fácil de ouvir. Pode? What Do You Mean. Tá, eu vou falar a frase. O cookie é muito bagunceiro. Posso? Vou falar. Já. Quê? Vou falar. Calma. O cookie é muito bagunceiro. O cookie é muito bagunceiro. Eu não posso falar isso. Meu cu? Meu cu. Não? O cookie é muito bagunceiro. Tô fazendo gestos, gente. Olha como ela foi injusta comigo. O cookie é muito... O cookie? É muito bagunceiro. O cookie tá no travesseiro? É horrível. Eu odeio, eu odiei essa tag. Mais uma chance. Mais uma. Última, hein. O cookie é muito bagunceiro. O cookie é alguma coisa com lixeiro. Sei lá. O cookie é muito bagunceiro. Vai cagar. Vai cagar, Mac. Eu odiei. Você fala assim, ó. Não fala assim. Eu fiz assim. Fala. Eu interpretei. O cookie é muito bagunceiro. É só porque ele comeu o sapato da Mac hoje. Ele comeu o sapato. Vai, peraí. Deixa eu pensar. By the time, what do you mean? Tá, vamos lá. Oh, 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 what do you mean? Seu pacote de dados da Claro acaba muito rápido. De novo. Põe o fone. Seu pacote de dados da Claro acaba muito rápido. Seu pacote de internet acaba muito rápido. Quase. Seu pacote de dados da Claro acaba muito rápido. Seu pacote de internet da Claro acaba muito rápido? Quase. Seu pacote de dados da Claro acaba muito rápido. Se eu apagar de dados da Clara, eu acabo muito rápido. Aê! Verdade. Apenas verdade. Fica aí essa dica pra Clara. Vou falar, hein. Um dia, você... Para de apontar, né? Mas não, mas é muito legal. Você não pode me ajudar? Um dia, você vai casar com o Brian Gosling. A cara dela. Faz o cu. Quê? Um dia, você vai casar com o Brian Gosling. Um dia, alguma coisa da batata frita? De novo. Tá. Um dia, você vai casar com o Brian Gosling. Um dia, você vai casar com o Brian Gosling! Eu vou mesmo, Mac. Eu vou mesmo. Eu tenho certeza disso. É um fato. Tô ganhando. A gente tá muito confusa. Vai passar vergonha com o bebê. I don't know. One more shot. Não, outra música. Essa não vale de novo. Agora, outra pessoa. Essa é muito... Vamos por outra pessoa. Quem? Vamos ouvir o quê? Bota bitch, but I have my money. Bitch, but I have my money. Vamos ouvir essa. Yeah, yeah. Mulala. Bicha, pague meu dinheiro. Bicha, não me enrole. Tá, vamos lá. Vou explicar uma frase muito boa. Tem que ser uma frase que não faça sentido, entendeu? Valendo, hein? Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Como? O que que é? Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Eu vou ter... O quê? Um austar na minha casa. É... Não. Vai. Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Eu vou ter alguma coisa na minha cara. Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Quê? Não. Eu vou ter... Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. É assustadora essa cara aqui, ó. Eu vou ter... O quê? Um boneco com a minha cara. Queria. Não, não é isso. Última chance. Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Mais uma vez. Eu vou tatuar um esquilo na minha cara. Não. Não. Pera. Pera aí, gente. Eu tô pensando numa coisa muito absurda. Tá, vamos lá. 2 mais 2 é igual a 9. Duas pessoas não se resolvem? É uma verdade, mas não é isso. 2 mais 2 é igual a 9. Eu quero comprar um iPhone. Não. 2 mais 2 é igual a 9. Meu shampoo é da Dove. Não sei. De novo. 2 mais 2 é igual a 9. 2 mais 2 é igual... De novo. Última vez. 2 mais 2 é igual a 9. 2 mais 2 é igual a 9. Chupa! Yes! Sacanagem! Você bate a minha letra labial. Quando tá? Só ruim de conta, né? Quanto tá? 3 a 2? Ah, não sei. Eu ganhei, né? Não, não ganhou, não. Vamos mais uma. Última, a última. Última. Deixa eu botar outra. Uma música especial. Especial pra esse momento. Vamos. Bota 7-11 da Beyoncé. Que é, tipo, muito barulhante. Vai. Eu preciso colocar grau no meu óculos de sol. Eu preciso... Deletar o blog hoje mesmo. Não, Maqui. Não brinca com coisa séria. Eu preciso colocar grau no meu óculos de sol. Eu preciso colocar grau no meu óculos de sol. Acertei. Uuuuuh! Vai, vai. A gente tem que ver quanto tá esse jogo aí, hein. Como é? A gente tem que ver quanto tá o jogo. Tem. Que é a última, é a última. Vamos, vamos mais a última. Vamos pensar agora quanto tá o jogo. Bom, é o seguinte. Se eu acertar agora, eu ganho. Dá o play aí, Maqui. Eu tô ouvindo. Tá tão alto que eu tô ouvindo. Torçam por mim! Um pouco mais rápido. Aqui, ó. Ross. Hoje a gente vai pra balada ficar muito louca. Quê? Hoje a gente vai pra balada ficar muito louca. Hoje a gente vai pra balada ficar muito louca. Eu sou a rainha da leitura labial. Obrigada. É isso. Ainda bem. Agradeço seu pai e seu irmão por serem corintianos. É isso. Agora, Maqui, eu só tenho uma coisa pra te falar. Aqui, ó. Pega esse celular. Vamos achar aqui o Instagram do Justin Bieber. A foto de toalha. Vai ser fácil. Fácil. Eu quero acabar com a possibilidade... Mas tem que ser em português, né? Tipo, bem louca brasileira. Em português. De você ter uma chance com o Justin Bieber, tá? Vamos lá. Nossa, como você é malvada. Escreve. Tem que ser vergonhoso. Qual é a foto? A foto é ele estar de toalha. Essa é a foto. Dá um print aí antes que ele delete, vai. Ele não vai deletar essa foto. O que você vai escrever, Maqui? Bieber, vírgula. Desde que conheci sua música... Mentirosa. Não é a música, não. Sonho em ver você de toalha. Tem que ser pior. Pô, o que pior? Muito pior. Tem que ser enorme. Vai. Calma, é só uma frase. Ah, tá. Desde que conheci sua música, sonho em ver você de toalha. Hoje, realizei esse sonho. Eu não sei ser mico. Realizei esse sonho. Agora, espero colocar minhas mãos em você. Vai, vai, Maqui. Vai. Tem que ficar pra sempre nesse comentário? Pra sempre, não pode deletar. Agora. O que é? Espero... Colocar... Passar minhas mãos em você. Passar minhas mãos nesse corpo molhado. Ah, já que é pra pagar mico, né, gente? Quem vai ver? Ai, Maqui, me dá um follow, pelo amor de Deus. Eu vou falar a Carol também. Não, não, eu não. Nesse corpo molhado. Quando você vem pro Brasil? Passa lá em casa. Passa lá em casa. Tá bom já? Tá, vai. Beijão. Eu vou botar uma carinha, um emoji suado, peraí. Vai, vai. E emoji suado. E um coração, e um coração. Cadê o emoji suado? Ah, mas esse é muito sofredor, né? Não tem, Maqui. Esse aqui, ó. Ah, é. Não, mas esse tá triste. Bota corações. Muitos corações, Maqui. Ai, meu Deus. Pra ele ver. Ele não vai ver, tá? Vai, Maqui. Olha, se eu der esse azar, o Biver nunca respondeu um comentário nisso. Se eu der esse azar dele ler o meu comentário, ele não vai entender, né? Ok, ele não entende português. Então, é, ótimo. Vai, Sandy. Printa. Ai, esse comentário já se perdeu no meio do jogo. Já se perdeu, gente. Obrigada, Beliebers. Por atolar meu comentário e um monte de hot, hot. O que descobrimos com esse vídeo? Que não adianta falar mal de mim sem emitir os sons, porque eu vou entender. Mais ou menos, depende. É. E que eu sou péssima no intralabial. Você péssima. E que você nunca mais vai ser amiga do Biver. Claro que eu vou, ele nem vai ver, gente. Imagina, vocês acham? Não contem pra ele, tá? Não chamem atenção, por favor. Então é isso. Tá aí, mais um desafio dessa dupla maravilhosa. Eu perdi, vítima do meu próprio castigo que eu inventei. Então tá bom. Se você gostou desse vídeo, like. Deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa palhaçada. E assine o canal do blog. Assine o canal, né? Assine o canal do blog pra ver tudo que a gente posta antes de todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.